Jeová R.B. Divulgações 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 E não se envolve com ela Essa mina é favela Maluca, pirata, rapaz E todos pagam pau pra ela É uma ciderela Não anda, desfila demais E vagabundo fica louco Quando ela passa Ela fala, não rela, não embaça Os maloca te respeita Eles tão ligados Mas ela gosta mesmo É de amor comprado IBM, piscina, perfume importado Gosta mesmo É de amor comprado IBM, piscina, perfume Elas gostam em amor comprado IBM, piscina, perfume importado Gosta mesmo É de amor comprado IBM, piscina, perfume importado Isso é mais um sucesso E não se envolve com ela Essa mina é pavela Maluca, pirada, rapaz Outros pagam pau pra ela É uma cinderela Não anda desfila demais Vagabundo fica louco Quando ela passa, ela fala Não rela nem basta Os maloca te respeita Eles tão ligado Elas gostam mesmo É de amor comprado E B.M. Piscina, perfume importado Gosta mesmo é de amor comprado B.M. Piscina, perfume importado Elas gostam mesmo é de amor comprado B.M. Piscina, perfume importado Gosta mesmo é de amor comprado B.M. Piscina, perfume importado Vai crescendo, vai trabalhar na dupla de vaqueiro Que se apresenta o Zé Marido Arrimado Em nome de Rafinha, bora Tom Rabelo R.B. Som, Arastil, Juchô, bora Chapinha Luciano Paredão E cinco horas da manhã O couro tá comendo A poeira tá subindo O suor tá descendo O sanfoneiro tá tocando E não quer mais parar É assim que a gente toca Forró no meu Ceará Cinco horas da manhã O couro tá comendo A poeira tá subindo O suor tá descendo O sanfoneiro tá tocando E não quer mais parar Eu peço a saideira E ele começa a tocar O sanfoneiro vai desenrolar O menino Panificadora Tertuliano Dois irmãos direção hidráulica Olha que o povo tá gostando E não quer mais parar O sanfoneiro mesmo Começa a improvisar Por mais de cinquenta Quanto ele esticou o forró Ele no mesmo cor Tocou o forró Olha que o povo tá gostando E não quer mais parar O sanfoneiro mesmo Começa a improvisar Por mais de cinquenta Quanto ele esticou o forró Ele no mesmo tom Tocou o forró O nome de Lava Rápido Milgrão Bora Geraldinho Geraldinho Osmar Bora até o Proque Viola E o nome de Dega Sambia Aladrão Estúdio Serigital Isso é Davi Mota Essa é mais uma composição nossa Essa é pra sofrer Essa é pros apaixonados Olha você sabe fazer amor Mas de amor cê não entende Cê quer ficar comigo e com ele Cê não me compreende Eu não aceito dividir seu amor Com ninguém Mas se tu quiser fica só comigo Larga ele vem Tô te chamando agora Aceita esse pedido Chama o 99 e vem morar comigo Chama o 99 e vem morar comigo Tô te chamando agora Aceita esse pedido Chama o 99 e vem morar comigo Chama o 99 e vem morar comigo Eu não aceito esse seu caso indefinido Mas de amor você não entende Você quer ficar comigo e com ele você não me compreende Eu não aceito dividir seu amor com ninguém Mas se tu quiser ficar só comigo, larga ele e vem Tô te chamando agora, aceita esse pedido E chama o 99 e vem morar comigo E chama o 99 e vem morar comigo Tô te chamando agora, aceita esse pedido E chama o 99 e vem morar comigo E chama o 99 e vem morar comigo Eu não aceito esse seu caso indefinido Eu não aceito esse seu caso indefinido Bora com o Rabel, meu filho Alô Rafinha, tamo junto Agradecer a todo pessoal o presente do meu aniversário Tamo junto a Loçando, Nogueira, Mercadoria Badaçando, Paredão e Márcio Estúdio, cheio digital, gravando tudo ao vivo De me perder É o que eu digo, o forró raiz nunca vai acabar E essa daqui eu vou oferecer pra toda a vaqueira do Brasil Bora arastuzinho show, bora chapinha, negué É assim ó Quando cheguei na vaquejada Viu uma morena arrumada Cabelo liso e de bota Eu logo tirei pra dançar Quando cheguei na vaquejada Viu uma morena arrumada Cabelo liso e de bota Eu logo tirei pra dançar Vaquejada é assim Tem mulher pra todo lado Tem raqueiro na pista Boiando em chama do gado Dança morena Requebra morena Remexe morena Bota pra atorar Dança morena Requebra morena Remexe morena Bota pra atorar Olha aqui Dança morena Requebra morena Bota pra atorar Dança morena Requebra morena Remexe morena Bota pra atorar Ai meu Deus Segura aí Quando cheguei na vaquejada, vi uma morena arrumada Cabelo liso e de bota, eu logo tirei pra dançar Quando cheguei na vaquejada, vi uma morena arrumada Cabelo liso e de bota, eu logo tirei pra dançar Vaquejada é assim, tem mulher pra todo lado Tem vaqueiro na pista, boiando o chão, mando o gado Dança morena, requebra a morena, remexe morena, bota pra atorar Quero agradecer a todos os patrocinadores da festa Em nome de Rafinha, Tom Rabelo, RB, Som Aras, Tios de um Show Luciano Paredão, Bonificadora Tertuliano Dois irmãos, direção hidráulica, Boteco do Joca Adega Sabiá, Deltruc Viola, Lava Rápido, Mil Grau e Gerardinho Osbach É show papai, obrigado a todos E essa daqui vai pros vaqueiros lá do Aras Tiozinho O meu parceiro Chapinha, meu parceiro Dejaí, pandeiro Chapéuzinho E vários outros, vamos embora É assim ó E mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que cê mandou, o pau quebrou E hoje nós bota apegado Tá tendo pé de serra debaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa, carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo cani, tira gosto Barra na cidade, é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaque, embora se era do cabrito E barra na cidade, é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada E mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado E cê mandou, o pau quebrou e hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra debaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa, carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo cani, tira gosto Barra na cidade, é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Em nome de Nova Marmoriz Barra na cidade, é bom praia, pagode embalada Mas vaquejada, é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Buradeiras, balada, rato do migreal Banda, presentes, o barulho é os íntimos, lanches Novo estilo, é pra tocar no paredão Segura aí Para o alemão no paredão, nego ré Vai descendo, vai trabalhando O raqueiro, o bote forró Para o Luciano, paredão Bora Rafinha, Torrabelo, é reversão É reversão Chama o raqueiro, véi Isso é Davi Mota Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil É assim, ó Olha que chama as bichinhas Vai rolar esquenta no imposto de gasolina Cerveja gelada E marcha de frio com o índio de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça, som de paredão Pode chamar que tem Curdição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Boi no chão Boi no chão Forró, mulher, cachaça, som de paredão Pode chamar que tem Curdição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Eita, porrazão Planificadora, Tertuliano Bora Gerardo Rei dos panos Estúdio 7, tá gravando tudo Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no imposto de gasolina Cerveja gelada E marcha de tempo no índio de vaquejada Boi no chão, borró a mulher, cachaça, som de paredão Pode chamar que tem, curtição Pegar o som com a mão, isso é festa de interior Boi no chão, borró a mulher, cachaça, som de paredão Pode chamar que tem, curtição Pegar o som com a mão, isso é festa de interior E não de badaçandra, ó Sandra, não quero a mercadoria Para Cezinha, estúdio, cê já tá gravando tudo ao vivo, menino Valeu! O nome da canção é chama E essa é mais uma proporção do Zé Mari da Vimó Segura aí! Essa é pancada, viu, bebê? Ei, não precisa chorar pelo leito que está derramado Já que cê é bravo, então senta aqui do meu lado Paciência que agora você vai me ouvir dobrado E foi a melhor coisa que aconteceu em toda a sua vida Só que cê nunca conta da gente pra suas amigas Você só fala das nossas brigas Porque você não fala que chama, chama Chama pra aquecer sua cama Que quando eu não você reclama Até o meu café você ama Porque você não fala que chama Chama pra aquecer sua cama Que quando eu não você reclama Até o meu café você ama Porque você não fala que chama Isso é uma canção E o nome da canção é chama Ei, ei, não precisa chorar pelo leito que está derramado Já que cê é bravo, então senta aqui do meu lado Paciência que agora você vai me ouvir dobrado Foi a melhor coisa que aconteceu em toda a sua vida Só que cê nunca conta da gente pra suas amigas Você só fala das nossas brigas Porque você não fala que chama, chama Chama pra aquecer sua cama Que quando eu não você reclama Até o meu café você ama Porque você não fala que chama Chama pra aquecer sua cama Que quando eu não você reclama Até o meu café você ama Porque você não fala que chama Chama pra aquecer sua cama Chama pra aquecer sua cama